Olá, minha gente, estamos de volta e vamos continuar discutindo a parte do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil que trata do desenvolvimento social e novo período de afirmação de direitos. Antes, porém, peço aos companheiros e companheiras que curtam as nossas postagens no Facebook, Twitter, Instagram, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube e estamos também no Spotify e em todas as plataformas de podcast. Nesse episódio, vamos refletir sobre mais proteção social. Nossa proposta é avançar na reconstrução e aperfeiçoamento do sistema de proteção social brasileiro que persistiu com lacunas de cobertura. Não obstante, os avanços da Constituição de 1988 e a criação do Sistema Único de Assistência Social que inclui programas de renda como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. Nosso ainda suficiente estado de bem-estar social precisa ser repensado para um mundo onde haverá menos empregos e menos renda que o necessário e ter como objetivo a redução das desigualdades sociais estruturais agravadas na atual conjuntura. Queremos mais proteção social para integrar serviços e benefícios que garantam segurança, renda, acolhida, convivência, autonomia, auxílio emergencial em resposta às necessidades do povo brasileiro e medidas que tenham impacto nas desigualdades sociais. Mais proteção social para universalizar a cobertura de serviços socioassistenciais nos territórios brasileiros, considerando as suas diversidades e programas integrados especialmente para os jovens, mulheres, população LGBTQI, população em situação de rua, entre outros grupos com efetiva redução de desigualdades e promoção de direitos. Propomos assim instituir uma nova proteção social a partir do enfrentamento dos desafios a seguir. Propomos ampliar a rede de proteção para a população vulnerável, aprimorando o Bolsa Família por meio da elevação da linha de acesso para inclusão no programa e do aumento dos benefícios vigentes. Ampliar a cobertura e a integração do cadastro único, assegurando que todas as famílias beneficiárias do sistema de segurança social estejam nele inscritas para garantir uma inclusão eficiente. Universalizar a cobertura de serviços socioassistenciais em todo o território brasileiro. Asegurar em situações de calamidade e emergência, renda emergencial a todos os cidadãos e as famílias atingidas que se enquadrem em um determinado perfil de renda. Ampliar o acesso ao benefício de prestação continuada com alteração do critério de renda para meio salário mínimo, visando a inserção de todas as pessoas idosas e pessoas com deficiência que a essa política têm direito. Implementar ações estratégicas que acelerem as potencialidades locais e projetos comunitários e populares, com ênfase na geração de renda e nos compromissos em direitos humanos, a exemplo da erradicação da fome e do trabalho infantil. Compor arranjos de cuidado e proteção social que possibilitem acesso ao fundo público, defesa de direitos e fomento de redes locais de proteção. Integrar ecossistemas empreendedores, empresas públicas e privadas e universidades para acesso do público prioritário ao mundo do trabalho, com incentivos e apoios financeiros e técnicos, visando a redução das desigualdades e melhoria da capacidade de renda das famílias. Sobre política para o novo mercado de trabalho, temos que o trabalho em todas as suas dimensões tem papel essencial na construção de uma sociedade. Por isso, o novo modelo de desenvolvimento necessário para a reparação das injustiças históricas sofridas pelo povo brasileiro, deve ter o trabalho decente como eixo central e a radicalização democrática da regulação das relações de trabalho como elemento essencial ao fortalecimento da democracia em nosso país. As crises sanitária, econômica e social associadas à disseminação da Covid-19 desnudaram as exclusões e as abissais desigualdades que costuram o tecido social do Brasil. Elas incidiram sobre um mercado de trabalho precariamente estruturado, assimétrico, com altos índices de informalidade, rotatividade e desemprego, e cujas contratações atípicas, tais como as MEIs, PJs, Autônomos, Plataformas Digitais, escondem, em regra, relações de emprego burladas, quadro que a dita reforma instituída pela Lei 13.467 de 2017 só fez acirrar. Ficaram evidentes as falácias das propostas de flexibilização dos direitos sociais como forma de ampliação do emprego que alimentaram os discursos, sobretudo a partir do golpe de 2016. Para constituir uma sociedade democrática comprometida com a superação das desigualdades e na qual o trabalho com dignidade ocupa papel de centralidade, é essencial que os direitos sociais sejam respeitados e que todas as formas de discriminação sejam eliminadas. Em especial, é preciso estar atento às novas formas de discriminação e de eliminação de direitos, relativas, por exemplo, à uberização crescente das atividades produtivas. É decisiva também a estruturação de uma base econômica em que setores essenciais estejam conectados em cadeias produtivas nacionais, para que, além de fornecedor de matérias-primas para o mundo, o Brasil seja capaz de produzir tecnologias transformadoras que contribuam para o desenvolvimento da sociedade, gerem emprego de qualidade e difundam cultura, tecnologia e conhecimento para outras nações. Para isso, o Estado deve atuar como planificador e coordenador do processo de reconstrução nacional e, em diálogo constante e democrático com a sociedade, ser ator central na implementação de medidas diretamente associadas ao mundo do trabalho, tais como estabelecer um sistema de regulação pública isonômica que busque incorporar todas as novas formas de alocação da força de trabalho e assegure a renda e o direito ao trabalho, garantindo proteção social a todos e todas, superando a natureza desequilibrada das relações trabalhistas. Implementar um sistema de negociação coletiva que amplie direitos, independentemente da natureza do vínculo e da atividade econômica. Asegurar que o modelo de organização sindical construído pelos próprios trabalhadores tenha garantias para poder representar e proteger com eficácia todos eles, todos os trabalhadores e trabalhadoras. Adotar medidas e aprimorar regulações públicas para eliminar todas as formas de discriminação, respeitar os direitos humanos e sociais e amplificar a igualdade no mundo do trabalho. O governo Bolsonaro continua insistindo que a solução do problema do emprego é retirar e rebaixar direitos. É a flexibilização das relações de trabalho, tais como a proposta de carteira verde e amarela, o pagamento de salário por hora, a aproximação da regulação com a informalidade. São propostas que não apresentaram efetividade na realidade histórica brasileira. Por isso, temos que revogar a reforma trabalhista e a liberalização da terceirização e todas as medidas que significaram a retirada de direitos do trabalhador. Precisamos caminhar para uma situação de assegurar direitos trabalhistas e previdenciários a todos e todas que trabalham. Garantir a liberdade sindical é fundamental, tendo como base a Convenção 87 da OIT, assegurando a liberdade e autonomia sindical com os próprios trabalhadores decidindo sobre as formas de organização e de financiamento das organizações sindicais. Instituir programas governamentais que assegurem trabalho e renda de forma direta e por meio de investimentos públicos em áreas estratégicas. Fortalecer o Sistema Nacional de Economia Solidária como uma alternativa de geração de trabalho e renda. Adotar um novo modelo de seguro-desemprego que aperfeiçoe o módulo contributivo atual para assegurar maior duração da proteção e elevação do valor do benefício que contenha um regime especial contributivo para trabalhadores não subordinados por meio de incentivo à formalização do negócio e que institua um módulo não contributivo para proteger trabalhadores em situação de desemprego de longa duração. Reduzir a jornada de trabalho com discussão sobre o nível de emprego e a redistribuição dos trabalhos. Adotar modelo educacional que priorize a capacidade de transformação do trabalho em jornada reduzida, que preserve o planeta e instaure as condições de escolha das pessoas sobre os seus modos de vida. Promover a reorganização do sistema público de trabalho, emprego e renda para garantir coordenação nacional e orientar as políticas de formação profissional, intermediação de mão de obra, seguro-desemprego e microcrédito. Asegurar aos pequenos negócios e às micro e pequenas empresas o acesso a crédito em condições adequadas a seu perfil e oferta de assistência técnica para maior sustentabilidade e competitividade de sua atuação. Fomentar com aporte público a ampliação e o aperfeiçoamento da atuação dos bancos populares em iniciativas de microcrédito e crédito solidário na cidade e no campo. Implementar o debate sobre um novo estatuto do trabalho a ser encaminhado ao Congresso Nacional. Dar eficácia e legitimidade à garantia de emprego do artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Repensar o sistema de justiça para que as instituições públicas recuperem seu papel, garantindo o amplo direito constitucional de acesso à justiça. Por fim, recriar o Ministério do Trabalho, instância necessária à coordenação das políticas em nível nacional e de implementação da legislação protetiva e de combate às formas degradantes de trabalho. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. O PT que você pode contar, é com o PT que você pode contar.